E aí pessoal, beleza? Um videozinho pra vocês aí, dentro da pizzaria que eu trabalho. Vou dar um zoom aí pra vocês aí. Aqui eu tenho uma missão, além de... Né, Sandra? Quer aparecer aqui, Sandra? Quem é essa? Hã? Quem é essa? Eu tenho um canal no Facebook e no YouTube. O que? Eu tenho um canal no YouTube. Não? Não. Por que não aparece? A Sandra é a melhor pessoa que trabalha aqui na pizzaria. É minha chefe. Todo meu chefe não tá. A gente tem um trabalho aqui, interno. Aí eu faço caixa. Eu vou ver o meu dia de fazer caixa. Pra ver aí as caixinhas. E aí Tchau. 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 Se inscreva no canal. Atenção Miquelio, essa casa? Atenção Atenção E é isso Isso é basicamente Trabalho de fazer as caixas Esse patrão, por que está aí a entrenar uma pessoa hoje? Sim, patrão, patrão A gente já, a gente não vai fazer isso Deve estar lá aqui para ensinar o que é ele Obrigado Combrado Esse aqui é o periquito, apareça aí periquito Dá uma boa aí Você tá doido? Seu favor, não posso não Por que não? A hora de manhã não é atacador Que ensinamento estão aí? Ah, vale Isso aí Já filmou para ficar aí? Não, tá filmando para fazer caixa Tá filmando aí, né?